Neste mundo, as pessoas boas estão sofrendo mais ou as pessoas ruins estão sofrendo mais? As pessoas boas sempre estão sofrendo mais, sim? Pessoas que acham que são boas, elas são simplesmente um sofrimento. Não é mesmo? Por favor, veja. Agora, em primeiro lugar, como você se tornou bom? Ele não é ok. Ela não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ela não é ok. Comparado com todas essas pessoas, eu sou um homem bom. De onde você tirou a ideia que você é bom? Diga-me. Você se comparou com muitas pessoas e rotulou a todas como sendo más. E agora você se sente bom. Alguém que pensa que é muito bom, em sua mente, ninguém no mundo é ok. Quanto mais você se considera bom, ninguém é ok para você. Não é mesmo? Não é mesmo? Pessoas que acreditam serem muito boas. Ninguém quer chegar perto delas. Porque elas são tão boas, a vida não pode acontecer. Sua bondade é somente em comparação com outra coisa, não é? Sim. E você se estabelecendo como bom e fazendo cada... Todas essas pessoas serem desprezíveis. E assim, eu sou um homem muito bom, não é? Não é mesmo? Pessoas boas não chegarão a lugar algum. Seja nesse mundo ou no outro mundo. Vocês conseguem aceitar uma piada? Vocês têm uma digestão boa? Hum? Hum? Eu não estava falando sobre esta digestão. Um dia, na sua vida passada, Shankaran Pillai foi um homem bom. Depois de uma doença breve, ele faleceu. Por ser um homem bom, naturalmente, ele foi para o céu. Ele chegou no céu. Lá na comissão de recepção de anjos, abriram o livro de contas dele. Página após página, boa ação, boa ação, boa ação, boa ação, boa ação, de capa a capa, somente boas ações. Então, os anjos ficaram confusos. Daí, foram até Shankaran Pillai e disseram, senhor Pillai, temos um pequeno problema aqui. Ele perguntou, qual é o problema? Ele disse, os anjos disseram, veja, aqui temos vários tipos de acomodações. No céu, vários níveis de acomodações. Uma ação ruim, significa o céu mais elevado, vista de frente para o mar. Duas ações ruins, próximo nível de acomodações. Três ações ruins, próximo nível de acomodações e assim vai. Mas nenhuma ação ruim, nós não temos tal lugar. Realmente não sabemos o que fazer com você. Você é o primeiro homem a chegar assim. Shankaran Pillai pensou, que absurdo. No mundo, ninguém queria chegar perto de mim, porque eu era um homem tão bom. Eu vivi com esperança de entrar no céu e até aqui tem problema. Então, os anjos conversaram e chegaram a uma conclusão. Eles disseram, não se preocupe, senhor Pillai, encontramos uma solução. Seu corpo ainda está intacto lá. Daremos a você três horas de vida. Apenas cometa uma ação ruim. Vamos colocá-lo no céu mais elevado, nada está perdido. Eis que Shankaran se tornou. Shankaran Pillai reviveu aqui. Então, ele sentou lá pensando em como cometer uma má ação. Uma hora e meia se passaram. Veja, ele não é como vocês. Ele não tem prática. Depois de uma hora e meia, ele se lembrou. Na vizinhança, tem uma mulher que já passou de seu auge, que tem lançado olhares convidativos para ele. Ele, sendo um homem bom, nunca viu dessa forma. Agora, ele pensou, bem, adultério é uma ação ruim. Porque, afinal de contas, ele vai fazer o que tiver que fazer só para ir para o céu. Então, ele foi procurar a mulher. Ele foi e bateu na sua porta. Ela veio e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, Shankaran Pillai disse, Eu quero você. Por que, senhor Pillai? Ainda ontem à noite me falaram que você estava no seu leito de morte. O que é isso? Ele disse, não interessa. Eu quero você. Ele entrou. Você sabe, a natureza tomou conta. Coisas aconteceram entre eles. Ele não quer morrer na casa dela. O tempo está se esgotando. Então, ele disse para ela, Eu tenho que ir. E foi até a porta. A mulher foi com ele até a porta e disse, Senhor Pillai, você sabe que boa ação você fez para mim hoje? Mais uma boa ação, o que fazer? Então, pessoas boas não vão conseguir aqui nem lá. Não é a sua bondade que lhe liberta. A sua bondade é apenas em comparação com outra pessoa. Sua bondade sendo comparada com outra pessoa, isso não é sobre bondade. É sobre algum tipo de doença. É como, agora, as pessoas estão andando por aí assim. Elas estão felizes. Elas não sabem o que é felicidade. A felicidade delas é apenas porque elas têm coisas que outras pessoas não têm. Não é? Agora, digamos que vocês estão todos muito famintos, mas meu estômago está cheio. E eu fico muito feliz que ninguém tem comida, mas pelo menos eu tenho algo para comer. Isso é felicidade ou doença? A humanidade está sofrendo dessa doença, que está se passando por felicidade para a maioria das pessoas. Não é mesmo? Não é? 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 Obrigado.